Rapaz, a alegria de pó dura pouco. Olá, aqui é o Francisco de Paula Oficial, beleza? Vamos ver se vai ficar bom. Beleza, galera? Aqui é o Francisco de Paula Oficial, seu cantor aí contando e trazendo mais um vídeo legal aí nesse final de semana. Rapaz, a alegria de pó dura pouco. Não é que um dia eu estou bem sentado lá na porta da casa da minha mãe, quebrado, quebrado, que não tinha nem um centavo. Aí lá vem um carrão, parou na porta da casa da minha mãe ali em Goiânia e falou assim, Boa noite, Miguel. E eu falei, boa noite? Ele falou, olha, Miguel, eu vim trazer o seu dinheiro. Moço, não é que era uma boa quantia? E eu dei uma olhada assim, já me levantei, corri alegre demais. E já fui até no carro. Quando eu chego no carro, pego o dinheiro, coloco no meu bolso. Quando eu posso, coloco no meu bolso, eu me lembrei. Eu falei, rapaz, mas eu não sou o Miguel, eu sou o Francisco. Não é que o cara tinha me confundido com o meu irmão, que chama Miguel Veloso. Aí tá bom. E o que que eu faço? Eu roubo, não roubo, pego, não pego. E fiquei naquela aflição. E eu falei, rapaz, eu vou entregar. Porque o coitado também já não tinha nem um calção. Peguei, entreguei pra ele. E não é que o infeliz não me deu um centavo, ô bandido.